Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje vou dar continuidade aqui no terceiro vídeo da série AdSense vs Network do Youtube Isso mesmo, vou falar aqui sobre CPM, contratos, porcentagem, lucros, né O pessoal geralmente quer saber, tá bom Bom, primeiramente, antes de mais nada, se você aí viu os requisitos, etc Como é que você vai fazer se você acabou de criar teu canal do Youtube, né Você vai ter que digitar aqui, ó, AdSense para o Youtube, certo E aqui no terceiro botãozinho tem aqui, ó, Inscreva-se no Google AdSense pelo Youtube, tá Eles vão explicar aqui que primeiro você precisa ativar, ter a monetização, né, tipo, ativada, certo Aí você vai enviar uma solicitação para criar nova conta, etc É, tudo aquilo que eu falei, né, assim que sua inscrição for aprovada você vai ver no rótulo da conta, um guia, né E aqui também se você possui um website, etc, certo Porém, aqui seria, tipo, enviar uma solicitação para criar uma nova conta do negócio Ou gerar o código e por aí vai É, eu não lembro onde é que eu cliquei aqui, tá Deixa eu só ver, ah, foi aqui mesmo, né Vincule uma conta do AdSense e tal, vocês viram ali, ó, acabei clicando aqui, ó Criar uma nova conta do AdSense para vincular a conta do Youtube Aí o que acontece, tem os termos aqui, é óbvio, né É possível gerar receita, etc Aí diz aqui, se você já tem uma conta no AdSense aprovada Se você nunca criou uma conta no AdSense, que foi o que aconteceu Você nunca criou, é, o ideal é que você vá aqui, ó, na página Associação do Google AdSense, né Você clique aqui em Associação, pelo menos eu acabei achando assim E eu acabei, né, é, caindo nessa parte aqui, ó Em Ativar Conto Aqui eles vão ter como que você gera receita, quantos meus vídeos irão girar Isso vai depender, é, dos lucros e tal Isso daqui é o que já tem na descrição de quando você procura quanto que paga o contrato, etc É bom vocês lerem isso daqui E quando você coloca aqui em Ativar Minha Conta, você vai ter aqui os termos do programa de parceiros E esses termos dizem exatamente aqui, ó, a receita dos anúncios O Youtube fará o pagamento de 55% das receitas líquidas reconhecidas pelo Youtube decorrente dos anúncios Ou seja, toda propaganda e publicidade, quando você tá pela decência, você ganha 55% E os outros 45% da renda líquida vão pro Youtube, né Daquele bruto, etc, 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 aí você vai clicar aqui em Lê, etc, e vai colocar aqui em Aceito Tá, esse daqui é o termo, é o contrato, eu tenho ele baixado aqui Como vocês vão poder ver aqui, só um momento Eu tenho, é o mesmo termo aqui que eu acabei encontrando É... Oh, que maravilha É, por que que não... Não abriu direto, né, cara Mas enfim, agora vai dar certo É o Windows 10 recém-instalado, então acho que eu nunca usei, ó Cobat Reader, fazendo aí uma publicidade, uma Shade grátis Se eles não me exiderem em Strike O que que acontece? Ah... Tem aqui os termos, tá Vou aumentar aqui pra vocês verem mais... Mais melhor de bom, né É... Pô, que coisa chata Aqui Aqui tem os termos, né Que são aqueles mesmo lá, ó 55% Youtube, bababá, bababá Eu achei isso daqui num... Num fórum do AdSense, tá Eu até deixei aqui pré-selecionado Aonde que tava Porque eu não achava quantos porcento que o YouTube paga Não achava mesmo Então eu fiquei procurando aqui Né, listo, ou depois Vamos ver se dá pra aceitar aqui Se não der, whatever Mas... Isso daqui é o AdSense e tal, ó Para gerar receita num vídeo Clique no ícone Selecione gerar receita Em menu suspenso Para obter mais informações Acesso, monetização Configuração da receita da conta Isso daqui, sei lá Eu faço depois, etc Aí aqui vai ter o vínculo de conta Que era o que eu ia mostrar pra vocês Sobre as inscrições Se você nunca teve, né Como é que você vai fazer Se você nunca teve ganhos Nem nada Com o AdSense, ok Então provavelmente aqui Eu acho que já vai dar certo Né, aqui, ó Tem a parte que é monetização, ó O caralho Aqui, ó Já tá aqui, ó Situação de monetização Isso daqui não existia antes Já dá pra monetizar os vídeos E eu não precisei criar nada Porque quando você entra no AdSense O que que acontece? É, você vem aqui na home Do AdSense E ele pede pra você Criar uma conta Tá Mas, é Simplesmente não Não tava dando certo, cara Acho que aqui Anúncios, AdSense Sei lá Alcance novos clientes Etc, blá, blá, blá Vamos ver se mostra Alguma coisa aqui Parceiros, recursos História Bom Depois eu dou uma olhada Nisso daqui certinho Tá É Etc, etc Porque eu vou ter que dar Uma fuçada aqui melhor Mas, geralmente O AdSense login Que eu uso Não é Não é isso daqui Tá Eu acho Não era esse Esse negócio chato aqui Do app, cara Já era Já ia direto pros relatórios Mas, enfim Não vou logar aqui agora Vou deixar isso daqui Whatever Bom Vamos voltar aqui Pra parte do Canal que interessa Ahn O que que acontece? A CPM Pra quem não sabe É o custo por mil Tá Ou seja É CPM do Youtube Né Geralmente Ela acontece Da seguinte maneira Deixa eu pegar Uma calculadora aqui Você Suponhamos Que você ganhou lá É Duas mil Visualização Num vídeo Tá Aí o que que acontece? Essas duas mil Visualizações Do vídeo Você vai ter que pegar Esse número Esse custo por mil Suponhamos Que no teu Analytics Esteja Deixa eu colocar aqui Youtube Valor Youtube Brasil Tá bom? Vamos lá Deixa eu ver se eu acho Alguma imagem aqui Pra mostrar pra vocês A tabela de preço Do Brasil Acho que aqui Dá pra ver a imagem Vamos ver se dá pra ver Bonitinho Bom, enfim Né, cara CPM líquido É uma coisa Né Aqui tem as oportunidades E tal Aqui são os valores A tabela de preço Pro Brasil Eu não sei de que ano Que é isso daqui Né É Brasil Julho Oito Não sei de que ano Que é Mas o que que acontece? É custo por mil Ou seja Se você for no Social Blade Que é a referência Que eu tinha usado Pra vocês Lá e tal É Vocês vão acabar percebendo Que a CPM Às vezes Tipo É o custo por Milhão Às vezes Tipo É um dólar E trinta Dois dólares E trinta Certo? Aí o que que acontece? É Deixa Ué Por que que não abriu O calculador aqui? Caramba Ah, beleza Suponhamos que teu vídeo Faça Vinte e cinco mil Visualizações Certo? Você tem que dividir Isso daqui por mil Né Que vai dar Vinte e cinco E multiplicar Suponhamos que esteja Um dólar E trinta e cinco Você vai ganhar Trinta e três dólares E setenta e cinco No bruto Só que desses Trinta e três Dólares E setenta e cinco No bruto Que vai estar lá No teu analytics Do youtube Certo? Vai estar lá O que que acontece? Você vai ter que simplesmente É multiplicar isso daqui Por cinquenta e cinco Por cento É zero Cinquenta e cinco Você vai ganhar Dezoito dólares E cinquenta e seis Que vai pro teu Adesense Porque a outra metade Vai pro youtube Entendeu? Então as vezes Pode ter isso no bruto No teu Google No teu No teu analytics Do youtube Certo? Infelizmente Não vou conseguir mostrar Isso agora pra vocês Porque eu tô logado Em outra conta ali Que é uma conta Mais reservada Mas é mais ou menos Isso que funciona O custo Por mil A cpm Ah, mas as vezes Lagudo Mostra, por exemplo Que eu tenho no bruto Noventa e oito dólares Pra receber E minha cpm É dois e cinquenta Né? Ou seja Teu custo por mil É dois e cinquenta Mas isso é no bruto Gente É isso que eu tenho Que tentar mostrar pra vocês E como que ele calcula? Ele calcula da seguinte maneira É Você fez Oitenta e cinco mil Visualização Vezes Dois É Vezes não É Divididos Vezes zero Ô caralho Oitenta e cinco mil Divididos por Dois dólares e cinquenta Vai dar Trinta e quatro mil Né? Aí você pega Esse número aqui Multiplica Multiplica Não Divida de novo Por mil Aí você vai ter Tipo Trinta e quatro Dólares Certo? Mas Eles calculam As vezes o custo Por mil Eles dizem Por exemplo Você vai ter lá Uma quantidade De noventa e oito dólares Divididos Por oitenta e cinco mil Visualizações Então a CPM Vai ser algo Opa Divididos não Oitenta e cinco mil Vezes Oitenta dólares Você teria algo De seis ponto oito Mais ou menos Ali de CPM Tá? Que é Tipo Eles falam Ah quanto que o custo Foi ali Só que tem que Dividir por mil Então Você teria Oitenta dólares Certo? É Vezes Vezes não Divididos por Oitenta e cinco Oitenta e cinco Espera aí Caramba Cara Me confundi aqui Como é que calcula O CPM Cara O CPM Para descobrir Quanto É Que vale O teu custo Por mil Certo? Tipo Se você fez Oitenta e cinco mil Visualizações Oitenta e cinco mil Visualizações Dividir por mil Você vai ter Oitenta e cinco Esses oitenta e cinco Oitenta e cinco Oitenta e cinco Dólares e tal Que você vai ganhar Se fosse uma Mas é oitenta e cinco E você vai ganhar Noventa dólares Oitenta e cinco Vezes Oitenta dólares Não Divididos Divididos Se não você teria Um CPM De seis ponto oito Seis ponto oito dólares A cada Mil visualizações Entendeu? Ou seja Você teria Seis dólares e oito Vezes oitenta e cinco Você teria Quinhentos e setenta e oito Dólares Para receber Mas essa Essa parte aqui Do custo por mil Eu não vou Infelizmente Eu não vou conseguir Traduzir agora Para vocês Como que funciona De fato Essa parte Porque as vezes O custo Que eles fazem É o que? Você tem uma Quantidade em dólares Sei lá Você tem tipo Noventa e oito dólares Aí você tem Oitenta e cinco mil Visualizações E lá tem A CPM Dois e cinco Ou seja Com base Nesses números Aqui Eles te dão A CPM Ah a CPM Desse mês Teu foi Oitenta e cinco Certo? Tipo foi Dois e Foi dois e Foi dois e Foi dois e Dois e Desculpa Só que ali Eu teria que pegar Oitenta e cinco mil E dividir por Noventa e oito dólares Então minha CPM Seria Oitocentos e E sessenta e set Não faria Menor sentido Então noventa e oito Divididos por Oitenta e cinco Aí ó Um ponto quinze Pronto Ufa Consegui descobrir Como é que faz Um ponto quinze Seria teu CPM Ou seja Um dólar e quinze centavos Não é nem dois ponto cinco É um dólar e quinze Aí finalmente Acho que eu descobri a fórmula Desculpa aí se eu enrolei Nessa parte do vídeo Né Mas o CPM Seria calculado Mais ou menos Nisso Você teria já Uma quantidade Ah mas por que que não Não calcula ali O fator Né Porque o Youtube Infelizmente Ele é meio louco Ele joga uma quantidade De CPM Não é meio bugada Certo Mas seria mais ou menos isso Você pega A quantidade que você tem De dólares Divididos Por Claro Pega oitenta e cinco mil E já divide por mil Ou seja Dá oitenta e cinco E você tem a tua CPM Que é um ponto quinze Né Um ponto quinze Seria tipo A quantidade de dólares Que você ganhou A cada mil visualizações Tá Nesse exemplo aqui Seria noventa e oito dólares Para oitenta e cinco mil visualizações Ou seja Se eles pagam A cada mil Você teria Um dólar A cada mil visualizações Que o teu vídeo tem Você teria um dólar De quinze centavos Certo Outra coisa A A network Também faz a mesma coisa Só que O que que acontece Da network Você simplesmente É Deixa eu abrir um bloco De notas novo aqui Dois seus tutoriais Em bloco de notas Você teria Que pegar Esse cinquenta e cinco por cento Dos teus lucros E dividir Com a network Tem network Que Pega Noventa Que tipo Que pega Sessenta e quarenta Que nem a gente já aprendeu lá Né Algumas networks São sessenta e quarenta Ou seja Quarenta por cento Desses cinquenta e cinco Que você ganhou Vai pra network Se entendeu Aí por exemplo Se você ganhou lá Cinquenta dólares No mês Isso cinquenta dólares Limpo Já debitando O lucro do youtube Que é quarenta e cinco por cento Você vai ter que dividir Junto pra network Então na network Esses cinquenta dólares Se você colocar aqui Cinquenta Vezes Zero ponto quatro Ou seja Vinte dólares Desses cinquenta Vão pra network Entendeu Então você vai receber Ali Trinta dólares Dos cinquenta Que você ia receber Se você tivesse só Na decência Só que lembrando A vantagem lá Do network É que eles te pagam Pelo paypal Eles seguram Muitos strikes E tem uma network Que é cursid Eu vou falar Nesse vídeo mesmo Que é noventa Barra dez Ou seja Eles só te pegam Dez por cento Do valor que você lucra Em cima dos cinquenta e cinco por cento Do youtube Então Isso é uma coisa boa É uma coisa ruim Entre as assim Eu vou falar Cara Eu acho que é bom Quanto mais você lucrar Ah e o contrato Com essa cursid Ela Você pode sair Quando você quiser Claro Você tem que cumprir um mês No mínimo De contrato Depois você pode sair Quando quiser E eu não sei Como é que funciona A renovação Porque eu ainda não participei Deles Eu não li direito Tá Mas era isso O vídeo aqui Sobre cpm E os lucros E os pagamentos É mais ou menos Essa O contrato do youtube É uma coisa Ele sempre vai ganhar Assim Vocês tem que ter em mente O youtube Aqui Ele sempre vai ganhar 45% De tudo Que você monetizar Nos teus vídeos Certo Se você fizer Esse é decência Entendeu Se você quiser monetizar Vídeo Se você não quiser monetizar Você não vai ganhar nada E o youtube também Não vai ganhar nada Tipo foda Assim entendeu Esse é o resumo Da ópera Tá E a cpm É a cada mil Né Você fez lá 250 mil Vizulação Divida essa porra Desse número Por mil Que vai dar 250 Aí Você tá ganhando 2 e 5 Você faz Isso Multiplica Lá 250 250 Vezes 2.5 Ah 625 dólares É o que eu vou ganhar Não Multiplica de novo Pela tua porcentagem 0,55% 343 dólares É o que você vai ganhar No AdSense Ah Mas se eu tiver na network Bom A network vai ficar com 10% Então você tem 343 Vezes 0,9 Que é 90% Você vai ganhar A network vai te pagar 309 Dólares E não os 319 Que tava ali Ou sei lá Já esqueci o número Que tava ali Já que é 10% Entenderam? Tudo em ordem Então seria isso De 600 dólares Que você faz no YouTube Você vai receber 309 Se você tiver Numa network E sei lá 310 Se você tiver Pelo AdSense Certo? Então acho que isso Ficou bem explicado No final do vídeo Sobre custos Contratos Ficou tipo Resumidamente O que é a CPM E a porcentagem Que ganha Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe E não perca o próximo vídeo Sobre Sobre o que? Deixa eu ver aqui A pauta Só um momento Vai ser sobre As falsas networks O convite Como é que funciona O lucro delas Em cima de indicação Referências E etc Então é isso Obrigado E até o próximo vídeo Da série E fui